Vai pai, vai rapito, vem fora Não tem mais subida agora Não? Vai deixar de não subir Vai lá na casa Não vai subir a mãe? Não, eu não tenho subir a mãe Eu vou tirar o molde dele agora Vai pai, mais uma vez só Vai subir agora Não tem mais nele Não tem mais nele Subiu assim, tem certeza Não tem mais nele Vai para a boca Que bacana Eu vou lavar a mão Vai mais amar bem forte Tchau, gente, que é feito. Não, senhor, vai.